Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Cada dia mais os filhos de Lutero mostra mais a quem servem. Esses dias correu na internet um vídeo de um pastor, digamos assim, tratando os pobres de sua redondeza de forma chula. Chamou eles de encardito. Isso é modo de tratar os fiéis, fiéis esses que ajudam vocês ter seus carros de luxo, ter esta vida de, entre aspas, pastor, mas de pastor não tem nada. A teologia da prosperidade corrói a mente e as almas da pessoa e isso aconteceu com este dito pastor, um modo horrível, nojento que tratou os pobres. Enquanto a santa igreja católica sempre trata bem os pobres, chama todos a conversão, este sujeito aí os trata como vermes. E ainda mais essas pessoas vivem a chamar católicos de idólatras. Esse é o tipo que vive a idolatrar o dinheiro, a idolatrar político. Não vive sem ter que puxar o saco dos outros para poder crescer, ter sua seita grande. Muitos protestantes deixam até de comer, colocar comida em sua casa, comprar coisas para si, para poder alimentar o luxo desses pastores, que tratam assim as pessoas com ingratidão, desdém e preconceito. Veja só o exemplo dos católicos da igreja católica, padres, freios, freiras que vivem na pobreza, dão o que tem para o próximo. Uma diferença enorme, vivemos por aí quem realmente segue o evangelho, quem é o joio e quem é o trigo e desdenha os mais necessitados. Nós vemos que esse tempo tão difícil, a igreja católica tem tanto ajudado as pessoas, tanto ajudado, tanto estando ao lado e essas pessoas aí desdenhando os pobres. E tem alguns que até omitem que estamos passando tempos difíceis. Se em público esta pessoa trata assim os pobres, os seus fiéis, imagine em privado, imagine no dia a dia, no dia a dia de sua seita, fazendo suas pregações, pegando a sua bíblia e cortando do jeito que queira. Ele totalmente repudiu esta fala, este modo de tratar anticristão aos pobres que este pastor tem. Jesus sempre esteve do lado dos pobres. Sim, nunca negou estar do lado dos ricos para tentar os converter e chamar ao evangelho. Mas a preferência sempre foi dos pobres para trazê-los à conversão, não estas seitas malignas de Lutero. E o mais impressionante de tudo, depois vem com cara deslavada, se vitimizando, achando que é um coitado e até querendo entrar com a ação contra quem achou repugnante a sua fala. É assim sempre que acontece com os cientistas quando são desmascarados, quando em público mostram seus absurdos e são contestados. É assim que age o modo desoperante dessas seitas. Venha para a igreja católica. A todos vocês que participam desta comunidade, seita, enfim, larguem de mão. Parem de ser bobos. Parem de ter o cérebro lavado e a alma perdida. Teologia da prosperidade corrompe. Faz você perder a sua alma. Faz você sonhar em tais coisas, achar que Deus é o seu servo, mas, na verdade, está te levando ao caminho do abismo, qual foi criado por Lutero, Calvino e demais cientistas por aí, na história toda da humanidade. Acorde, saia destas seitas. Siga a Jesus e a Santa Igreja Católica. Pense nisso. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.